Camas, roupas e banheiros imundos e comida estragada. Este era o cenário enfrentado por trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão. Isolados em locais remotos, não conseguiam fugir. Muitos faziam dívidas para sobreviver. Este caderno mostra o preço dos produtos vendidos no local. Sem conseguir pagar pelo que consumiam, eram obrigados a permanecer sob essas condições. Geralmente, eles são aliciados em locais muito distantes das frentes de trabalho. Eles são seduzidos com propostas de trabalho que, quando ele chega no local de trabalho, ele verifica que aquilo ali era um engodo, que ele foi enganado. Muitas vezes, ele tem que pagar o transporte do local de residência dele para o local de trabalho. Ele está num local de difícil acesso. Então, ele está sujeito a uma servidão por dívidas e ele não consegue se desvincular dessa teia de exploração. Houve resgate em 10 estados. A maioria das pessoas, 291, estavam em Minas Gerais. São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul seguem a lista dos locais com maior número de resgatados. 72% desses trabalhadores atuavam na agropecuária, 17% na indústria e cerca de 11% no setor de comércio e serviços. Na área rural, as atividades econômicas com maior número de vítimas foram o cultivo de cebola, a horticultura, o cultivo de café e de alho. Na área urbana, foram feitos resgates em fábricas de álcool e na administração de obras. Houve inspeção em 10 ambientes domésticos e duas trabalhadoras foram resgatadas. Essa é considerada a maior operação da história do país de combate a esse tipo de crime. Durante as inspeções, as equipes resgataram 16 crianças que estavam sob condições análogas à escravidão. Por outro lado, no Mato Grosso, houve o resgate de uma trabalhadora de 94 anos de idade. É a pessoa mais idosa a ser resgatada no Brasil. Ela trabalhou por 64 anos como doméstica e cuidadora numa casa, sem salário, sem estudo e sem constituir família. As ações de fiscalização resultaram em quase 2 milhões de reais em verbas recisórias. Esse valor total vai ser maior nas próximas semanas, porque a gente ainda tem muitas equipes e muitas instituições em campo realizando essas cobranças dos pagamentos. Em alguns casos, eventualmente, não conseguindo o pagamento nesse ciclo operacional, eventualmente a gente vai ter judicialização para essas cobranças. Esse número dá uma dimensão da efetividade da política pública, dessa congregação de competências das instituições para garantir direitos por um lado. E ele deixa escancarado o principal motor da exploração do trabalho escravo, que é o fato de que há um grande benefício econômico ao se adotar essa estratégia de violações de direitos humanos para a exploração de trabalho. Enquanto a gente tiver um trabalhador submetido à condição análoga de escravo, nós teremos sim operações de resgate, operações esparsas para a repressão desse crime, para que a gente possa realmente resgatar essa pessoa, conceder os direitos a que ela faz jus e também punir os infratores.